Fala meu time, canal WB na área pra mais um vídeo. Cara, eu já tava há um tempão sem fazer futebol manager aqui. E aí vocês me cobram, cadê o safe do Amazonas, cadê o Amazonas, cadê o Amazonas? E eu falei pra vocês que eu tava esperando acabar a janela de transferência, pelo menos passar janeiro, um pouquinho de fevereiro aí, pra gente pegar o time atualizado do Amazonas, ele voltará. E aí hoje, cara, como hoje não tem jogo, não tem nada muito quente acontecendo nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, eu pensei, por que não fazer algo de futebol manager aqui no canal? E eu pensei, e se eu jogar uma Copa do Mundo no futebol manager? Mas só com jogadores que jogam no Brasil. Só podem ser convocados jogadores que jogam no Brasil. Até onde iria uma seleção brasileira com jogadores convocados apenas os que atuam por aqui? Esse experimento que a gente vai fazer hoje. Então, já peço seu like, se inscreva no canal. Isso aqui tá no modo estreia, então a gente vai conversando aí no chat. Acho que vai ser legal, vai ser muito maneiro, a gente vai se divertir. Então já peço o seu like, peço que você se inscreva no canal. E fica o convite, que a partir de 1h99, você pode virar membro aqui, ajudar o projeto a se manter de pé, a gente continuar fazendo coisa quase todo dia por aqui. Nesse final de semana, por exemplo, teremos live depois de Atlético Mineiro e Cruzeiro. No domingo, teremos live depois de, no último horário, né? Depois de Flamengo e Vasco, mas também vamos falar de São Paulo e Palmeiras. Enfim, cara, tem conteúdo todo dia. Então fica aí, ó, no link da descrição tem. Só você clicar lá pra ser membro e você achar o plano que mais te interessa, beleza? Vambora, vamos começar aqui. Ó, a gente já tá por aqui na tela inicial da Seleção Brasileira. Essa tela é uma tela básica. E hoje eu já deixei aqui pra gente começar com o sorteio da Copa do Mundo. Sorteio da Copa do Mundo com 48 equipes pela primeira vez, né? Terá uma Copa do Mundo com 48 equipes. Então vamos começar o sorteio por aqui, beleza? Copa do Mundo, vamos lá iniciar sorteio. Sorteio feito pelo Thomas Helweg. Olá a todos, eu sou o Thomas Helweg. Posso ser um sorteio nesse evento. Será certamente dramático. Pote 1, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, que são mandantes, né? Canadá e Estados Unidos são mandantes. Espanha, França, Inglaterra, Itália, Marrocos, México, que também é mandante. Marrocos deve ser campeão asiático. Holanda e Portugal. São bem mais, né? São bem mais cabeças de chave. Vamos ao primeiro grupo sorteado aos Estados Unidos. Aqui eu vou passar direto, porque basicamente é só colocar o grupo pra onde vai determinada seleção. Então tá resolvido. Nosso grupo, se não me engano, é o grupo... Cadê? Grupo E. Nosso grupo é o grupo E, tá? Nosso grupo é o grupo E. E aí, olha como o Pote 2 tá enrolado. O Pote 2 tem Alemanha, tem Bélgica, tem a Costa do Marfim, dá pra gente dizer ali, tem Suíça, tem Uruguai. Uruguai fortíssimo. Doideira, hein? Doideira. Veremos aqui, então, qual vai ser. No grupo dos Estados Unidos vai Mali. Já deu uma sorte do caralho. Estados Unidos, pelo amor de Deus, hein? No grupo do Canadá vai a Suécia. Talvez até mais forte do que o próprio Canadá. No grupo do México, poderia ir à Alemanha, né? Pra gente não pegar a Alemanha. Austrália. No grupo do Marrocos, vai. Tira essa Alemanha daqui, cara. Coreia do Sul vai cair pra gente. A verdade é o seguinte. A Alemanha vai cair pra gente. Ou é Alemanha, ou é Bélgica, ou é Costa do Marfim, ou é Irã, ou é Japão, ou é Senegal, Suíça, Uruguai. Só tem enjoado. Talvez o mais tranquilo seja Costa do Marfim e Irã. Mas o pior seria a Alemanha. Japão. Japão. Brasil e Japão. Temos já o nosso primeiro adversário. Mas será o Japão. Inglaterra caiu no grupo com a Bélgica. Ó, complexo, hein? Itália e Suíça. Portugal e Uruguai. Igual a Copa da Vida Real, né? De 2022. Holanda e Alemanha. Nossa Senhora, esse grupo já vai se tornando um grupo da morte. Holanda e Alemanha. Argentina pega o Irã. E a França pega Senegal. Perfeito. Então já estamos aqui. Nesse pote aqui, os mais difíceis podemos dizer que talvez seja a Dinamarca, a Nigéria, a Colômbia. E é isso, né? Acho que talvez a Noruega, porque tem o Haaland, né? Teria que enfrentar o Haaland. Vamos ver. Estados Unidos pega a Dinamarca. Já pega um dos mais difíceis, né? Do pote. A Áustria também a gente pode colocar nesse bolo. A Suécia pega a Nigéria. A Nigéria é bem forte, cara. Tem jogadores bem interessantes. Então acho que principalmente ataque, né? Osímem, Boniface. Uma galera enjoada. México, Austrália e Argélia. Marrocos, Coreia do Sul e Áustria. Brasil, Japão e Polônia. A Polônia. Lewandowski, talvez. Vou ver se Lewandowski está jogando. Deve estar jogando. Talvez cruzará o nosso caminho nessa Copa do Mundo. Brasil, Japão e Polônia. A Espanha leva o Equador. A Inglaterra pega a Jamaica. Inglaterra, Bélgica. A Inglaterra pega a Jamaica. Itália, Suíça e Colômbia. Grupo bem... Vai se desenhando um grupo complexo aqui, né? Itália, Colômbia, Suíça. Portugal, Uruguai e Noruega. Olho nesse jogo aqui, hein? Esse grupo aqui, rapaz... É bem forte esse grupo, hein? Países baixos, Alemanha e Tunísia. E agora já vai se tornando... Já tenho dúvidas. Talvez o grupo mais difícil não seja o grupo I. Que tem Portugal, Uruguai e Noruega. Vamos ver. Argentina, Irã, País de Gales. França, Senegal e Chile. Vamos para o último. Para o pote 4. E desse pote 4, acho que os mais difíceis que podem sair daqui... Talvez a Venezuela, se a gente for colocar assim. Arábia Saudita, não sei como é que está no jogo, né? A gente teria que ver. Venezuela já caiu nesse grupo. Estados Unidos, Dinamarca, Venezuela e Mali. Cara, eu acho que tem uma chance ok da Venezuela... Brigar por uma vaga aqui. A gente vai ter que ver. Canadá, Suécia, Nigéria e China. México, Austrália, Argélia e Irlanda. Podemos botar a Irlanda como um adversário minimamente enjoado. Podendo até ter alguma chance de classificação aqui. Marrocos, Coreia do Sul e Guatemala. Guatemala. Beleza. O Egito de Mohamed Salah pode ser enjoado aqui também. Vamos ver. Brasil, Japão, Polônia e Egito. Acabei de falar. Então enfrentaremos o Mohamed Salah aqui na Copa do Mundo. E a verdade é, o grupo não é fácil. Um Japão com uma geração boa. Uma ótima geração japonesa. Talvez a das melhores de todos os tempos. Uma Polônia que, beleza, tem sua força. E o Egito de Mohamed Salah. A Espanha, Equador e Síria. Inglaterra, Bélgica, Jamaica e Nova Zelândia. Itália, Suíça, Colômbia e Uzbequistão. Portugal, Uruguai, Noruega e Catar. Países baixos, Alemanha, Tunísia e Arábia Saudita. Argentina, Irã, País de Gales e Angola. França, Senegal, Chile e Honduras. E assim ficará a Copa do Mundo de 2026. O nosso grupo repetindo Japão, Polônia e Egito assim jogaremos a Copa do Mundo em alguns dias, né? A Copa do Mundo começa em alguns dias. Não sei exatamente. Agora saiu o sorteio. Vai sair a data. As datas começam no dia 12 de junho em exatos 40 dias. Você vai ter um corte agora no vídeo pra gente já cortar direto pro dia da convocação. Beleza? Vambora por aqui. Voltamos aqui, rapaziada. Temos um amistoso antes da Copa do Mundo. Amistoso contra a Itália, né? Amistoso contra a Itália antes da Copa do Mundo. Bom, amistoso. E a gente já vai conseguir testar. E uma parada. É isso, rapaziada. É com jogadores que jogam no Brasil. Mas são jogadores que jogam no Brasil hoje? Não. São jogadores que jogam no Brasil no jogo. No jogo. Então... E eu não faço ideia de que jogadores que jogam esses. Eu não faço ideia. Eu ainda não olhei, mano. Eu ainda não olhei. Então pode ser, por exemplo, O Hendrik provavelmente não vou poder levar pra Copa do Mundo. Então... Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Vamos olhar agora. Agora a gente vai ter que convocar a Copa. A seleção. Baseado em jogadores que estão no futebol brasileiro. Então... Goleiros. Vamos aos goleiros. Aqui a lista da nossa nota tem que ter informação. Goleiros. O goleiro Andriu é o goleiro do Flamengo. Ele era do Botafogo. João Base do Botafogo. Gil Vicente. Flamengo. Tá sendo muito bem avaliado aqui. Parece ser o melhor goleiro à disposição hoje. Por aqui. Então o goleiro Andriu... Cadê? É aqui? Não. Aqui. O goleiro Andriu me parece ser o melhor aqui. Mas ele é bem abaixo de Alisson e Alisson. Lucas Breno. O Breno tá jogando o Corinthians. É o goleiro titular do Corinthians. Que é o do Grêmio, né? Da base do Grêmio. Lucas Perra. Lucas Perra tá no Botafogo. Olha aí. Olha o Lucas Perra aí. Lucas Perra aqui está no Botafogo. Luiz Júnior. Tá no Benfica. O Bento. O Bento segue no Atlético Paranaense. Então eu vou levar o Bento. O Bento vai pra Copa do Mundo. Inclusive com boa chance de ser meu goleiro titular. E aí a gente tem outros aqui. Aí mais abaixo acho que já vai ficando bem pior. Eu acho que eu vou levar o Perri. Porque é um goleiro que também eu já conheço um pouco mais. Então eu vou levar Perri, Andriu e Bento. São os goleiros que vão à Copa do Mundo. Vamos aos laterais direitos. Aqui eu já vou ter que botar aqui informação geral. Senão vai dar errado. Vamos aos laterais direitos. Lucas Calegari e Vitor Reis. Ou Diomedes. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Calegari me parece ser o melhor, né? Calegari é do Fluminense. Me parece ser o melhor. A gente tem Igor Teixeira aqui do São Paulo. Cadê aqui? Igor Teixeira do São Paulo. Não é titular do São Paulo. Nem joga sempre como titular do São Paulo. Vinícius Tobias é do Shakhtar, né? Real Madrid, etc. Cara, vai ter... E esse Vitor Reis aqui é titular no Atlético Mineiro, né? Tem 13 jogos na temporada até agora. Divide ali titularidade, mas pode ser titular no... Diomedes. Diomedes está no time de reservas do Botafogo. Não tem como. Vai ser o Vitor Reis. Será o Vitor Reis que será chamado aqui para a Copa do Mundo. Do lado esquerdo, eu acho que é mais fácil. Eu acho que o Arana... Ó, o Arana está no Fluminense. Então é mais fácil. Arana. Bem. Douglas Santos ainda está no Zenit. Alexander. Sem contrato, Alexander? Não, está no Fluminense. Alexander está no Fluminense, né? Alexander está no Fluminense, assim como o Guilherme Arana. Samuel Lino está no Atlético de Madrid. Natan está no Flamengo. Olha! O zagueiro Natan está no Flamengo. Mas eu acho que eu vou convocar ele para a zaga. Acho que ele vai para a zaga. Salman Lara está no Inter. Carlos Augusto está na Inter. Não pode. Lloyd está no Olimpique de Marseille. Alexandro está no Levante. Tá? Então, eu acho que vai ser... Eu estou entre o Tauan Lara e o Alexander. Mas eu acho que vai ser... Ó, o Alexander a gente vê aqui tem uma aceleração boa. Um desarme bom. Boa marcação. Pode jogar de volante também. O Tauan Lara, ele é um pouco mais imprevisível, né? Ele é um cara com... Com bastante potencial, mas que tem questão física. Muita questão física, né? Então, peso e etc também. Então, isso pode ser... Pode ser um impacto. Mas, como lateral reserva, eu acho que eu vou levar ele, mano. Eu acho que eu vou levar o Tauan Lara e fica, talvez, a chance do Alexander ir como volante. Zagueiros. Zagueiros. O Natan, então... Cadê o Natan? O Natan está aqui, né? O Natan vai, com certeza. O Natan vai. Está no Brasil. Marquinhos não está no Brasil. A gente pode botar aqui primeiro, né? Então, não. É... Informação geral. Aqui, aqui. Roger Ibã. Ó, o Ibã está no Flamengo também. Então, a zaga é Ibã e o Natan. A zaga do Flamengo, inclusive. Provavelmente, será a zaga titular da seleção brasileira. Marcos Leonardo... Não, Marcos Leonardo não, cara. Zagueiro. Pô, aí você... Aí você derruba o brasileiro médio, né? O futebol manager. Ó. Daniel, zagueiro do Botafogo. Está bem aqui também. Defesa central do Botafogo. Zagueiro Daniel. Está bom. É... Deixa eu ver se eu consigo filtrar por jogadores... Ah, não consigo, né? Jogadores que atuam no Brasil. É... Jair e Kaique do Fluminense. O Jair jogou alguns jogos ano passado, em 2023, no Santos. Eu acho que é isso, né? Ibanhas... Ah, o Beraldo. Porra, estava passando o Beraldo aqui. O Beraldo vai se titular, inclusive. É porque esse jogo aqui... Agora que eu me lembrei. De fato, ele está no Brasil aqui nesse jogo. Porque ele é atualizado na época que eu comecei a jogar. O Beraldo não tinha ido para o PSG. Foda-se, vou utilizar isso. É o que me sobra, rapaziada. Utilizarei. Está no jogo o Beraldo. O Beraldo vai jogar. É... E é isso. Minha situação é grave. Eu preciso do Beraldo. Vamos agora de volantes. Vamos agora de volantes. Alexander, né? Surge aqui como a primeira opção, como eu já imaginava. É... Não tem nenhum outro, né? Volante aqui. O Alexander está por aqui. Gabriel Moscardo. Beleza. Já contava que ele seria um desses. É... E acho que é isso, né? Gabriel Moscardo. E acho que não tem nenhum outro cara mais confiável. Médios. Aqui tudo... Tudo gringo, tudo gringo, tudo gringo, tudo gringo. Alexander, gringo, gringo, gringo. Nottingham Forest. Fluminense. Guilherme Arana. São Paulo. Quem chegou aqui? Alexandre. Quem é Alexandre? Eu não sei quem é Alexandre, mano. Alexandre do São Paulo. Dezoito anos. Parece um New Gen. Mas parabéns. Você vai à Copa do Mundo. Bahia. Do Corinthians. Deu, mano. Pirani. Lohan. Lohan vai. Vou levar o Lohan. Promissorzinho. Lucas Camilo. Eu vou ter que olhar depois ali no... Nos times, né? Não tem muito... Aqui tem preço, mas às vezes são jogadores muito jovens, né? Que tem maiores preços. Então eu vou ter que olhar depois. Médio ofensivo. Neymar. Olha, o Neymar está no Brasil. O Neymar vai para a Copa, óbvio. Pô. Neymar vai. Marcos Leonardo vai no ataque também. Marcos Leonardo. Aí eu vejo o que eu faço depois. Gabriel Barbosa ou Gabigol. Pode ir. Tales Magno, hein? Yuri Alberto. Levar o Yuri Alberto para a Copa? Vou levar o Yuri Alberto para a Copa. Vou levar o Yuri Alberto para a Copa. Cadê? Yuri Alberto. Felipe Coutinho. Estevão. Estevão vai para a Copa? 19 anos. Vai para a Copa. Cauã Elias. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme está até mais treinado do que eu. Vou jogar aqui. E a gente vê. Juan Gabriel. Juan Indio. Sorriso. Está bom. Olha, tem um bom Vitor Hugo aqui também. Vou botar o Vitor Hugo aqui. Atacantes. Atacantes. Marcos Leonardo. Está, está, já está. Gabriel Barbosa. Pedro. Ricardo Matias. Não conheço. Deve ser base do Inter. Vitor Roque. Estevão. Está bom. Eu já tenho os meus 23. Só que agora eu vou olhar nos clubes brasileiros diretamente. Para ver se eu não estou deixando ninguém. Ninguém fora, né? Ninguém fora. Cadê? Deu. Jogos. Quero jogos brasileirão. Série A. Vamos aqui. Vamos aos times principais. João Lucas. Joaquim Leonardo. Juninho Capixaba. Cara, Juninho Capixaba pode ser uma boa, hein? Lateral esquerdo lá. Pode ser uma boa. Adrielson, zagueiro bom. Gabriel Menino. Porque o Juninho Capixaba, ele já é mais velho, mas porra. Ele foi bem no último campeonato. E o meu lateral esquerdo é o Tauman Lara, mano. Tipo, é mais garantido, né? O Juninho Capixaba. Hoje. Vai para a Copa do Mundo. Atlético Paranaense. Lucas Halter. Esquivel. Esquivel não é brasileiro, né? Wesley. Tá. O Halter pode ser uma boa. Porque os meus zagueiros, eu preciso ver os meus zagueiros. Os meus zagueiros hoje. E banhas. Daniel, mano. Não sei quem é Daniel, mano. Pô, desculpa. Não vou levar Daniel. Não sei quem é, pô. Não sei quem é. Lucas Halter. Vai, a princípio. Depois a gente vê. Safira, Lucas Soares. Tá. Beleza. Vasco da Gama. Léo Jardim. Ó, por exemplo. Léo Jardim já vai. Léo Jardim vai. Vou tirar... Tiro quem? Vou tirar o Andrew. Eu não sei quem é. Aí já posso chamar o Léo Jardim. Beleza. Pedir pra representar o país? Ah, fodeu. Já deu errado. Aceitou? Tá bom. Léo Jardim aceitou, então... Vamos para o Brasil. Piton. Quem é o meu lateral esquerdo reserva? Piton é bom, mano. Piton é bom. É. Gabriel, pede. O lateral esquerdo reserva. Quem que é? Quem é? Era o Tauan Lara, né? Aí eu botei o Capixaba. Não, vou de... Vou de... Vou de Piton. Vou de Piton. No lugar do Capixaba. Ah, é que o Piton... Tem que ver se pode, né? Vou de Piton. Será que o Piton vai... Piton não vai e não aceita? Piton não aceita. Ele tá jogando pela Itália. Inclusive tem chance de eu jogar contra ele na Copa. Tá. Atlético Mineiro. Matheus Mendes, Renan, Alvaro Angulo, Danilo Barbosa, Paulinho. Ih, mané. O Paulinho. Paulinho tem que ir. Paulinho tem que ir. Pode botar lá. Paulinho vai. Paulinho vai. William Arão, o homem. Paulinho vai para a Copa. Pode ir. Depois eu vejo. Flamengo. Lateral Wesley. Pô, mané. É que meu lateral eu não sei quem é. Vou levar. Vou botar o Wesley lá. Wesley Gasolina. Depois eu vejo. Ibanez e Natan. Alain. Pô, não tem nenhum volante, pô. Vou levar. Vou botar o Alain lá. Vitor Hugo. Everton Cebolinha. Ayrton Lucas. Fabrício Bruno. Neymar. Talisca. Olha o Talisca, mano. Vou botar lá. A gente vai se acertando aqui. Gerson. Pode botar. Mateuzinho. Depois a gente vê. Depois a gente acerta lá. Curitiba. Pô, desculpa. Vou levar ninguém do Curitiba. Criciúma com todo o respeito aos amigos que são Criciúma também não. Cruzeiro. Kaique, Matheus Vital, Matheus da Vó. Não vai ninguém. Bahia. Gilberto Canu. Cauli. Pré-lista? Largar o Cauli na pré-lista? Cauli vai para a pré-lista. Pré-lista. Fora que importante. Beleza. Juventude. Desculpa, Juventude. Fluminense. Nino. Pode botar o Nino na pré-lista lá, que a gente vê. Martinelli. Pavão. John Kennedy. Pô, se o John Kennedy não for para a Copa, fodeu. É que às vezes, viu? Como olhar aquela lista lá é ruim só? Aqui no Fortaleza, ninguém. Grêmio. Acho que também ninguém. Jaminto Campaz. Ninguém. Red Bull. Lucas Evangelista. Cara, o Lucas Evangelista eu vou largar lá. Depois eu vejo. Estou com um pouco volante. E ele pode jogar de volante. Tantos Futebol Clube. João Paulo pode largar lá. Morelos, Natan, Marco Leonardo. Já levei. Leonardo, Vitor, Jacaré. Soteu do Joaquim Bernardo. Joaquim. Vou largar o Joaquim lá. E aí eu vejo. São Paulo. Diego Costa, Beraldo. Eu já estou levando. Pablo Maia. Pode botar lá. Lucas Moura. Pode largar lá. Caio Paulista e Calhari. Gabriel Neves, Wellington. Gabriel Pires, Léo Andrade. Pedro Vilano. Foda-se. Palmeiras. Felipe Megiolalo. Megiolalo. Não, mas eu já tenho três zagueiros. Murilo. Tem que estar. Pode ir. Rafael Veiga. Tem que estar, óbvio. Rony, não. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme eu já mandei, né? Já mandei. Gabriel. Quem é esse, Gabriel? Vanderlan. Eu vou largar o Vanderlan lá. Corinthians. Huga, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Moscardo, Fausto Vera, Pepe, Gustavo Silva, Wesley, Yuri Alberto. O caso tá no banco. Breno Bidon. Tá, acho que é muito molecadinho aqui, né? Inter. Rocher. Vitão, por exemplo. Robert Renan nesse jogo aqui não está jogando no Brasil, né? E aí eu não posso utilizar ele. Posso usar o Beraldo, mas não posso usar ele. Estevão já botei lá. Tá no Inter. América. Desculpa, América. É isso. Beleza. Temos uma passada por todos os... Todos os clubes. Ah, eu posso ter um tamanho máximo de 55 jogadores no plantel? Aqui. Foi lhe pedido que selecione a minha equipe preliminar de 55 jogadores a começar. Foram escolhidos 40. Tá, e depois eu tenho que cortar. Beleza. Acho que são esses, né? A gente olhou clube a clube. Acho que são esses. Perfeito. E aí agora depois a gente vê. Perfeito. Pré-convocação da Seleção Brasileira feita. Convocatória. Agora eu tenho que fazer uma convocação preliminar de 40 jogadores. Tá? Pá, 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 pá. E aí mais pra frente eu vou ter que resolver isso aí. E depois a gente... A gente... A gente vê. Vou cortar aqui e a gente volta quando resolver a pré-convocação. Chegamos, amigos. Chegamos ao dia da convocatória... Da convocação da Seleção Brasileira. E nós vamos aqui aos jogadores que vão à Copa do Mundo de 2026 com apenas jogadores que jogam no Brasil. Perfeito? Apenas jogadores que jogam no Brasil. Vão para a Copa do Mundo os seguintes jogadores. Lucas Perri. Botafogo. João Paulo. Santos. Pento. Atlético Paranaense. Por que a escolha não foi pelo Léo Jardim? Aqui. Porque eu fui olhar os atributos e de fato aqui no jogo o PR... O PR é melhor do que o Léo Jardim. Então quem ganha a vaga do PR é o... Entre o PR e o Léo Jardim. O PR é melhor. Mas o titular será o João Paulo, tá? O goleiro titular será o João Paulo a princípio. Na lateral direita vão Lucas Calegari do Fluminense e Mateuzinho do Flamengo. Lucas Calegari do Fluminense e Mateuzinho do Flamengo. Na lateral esquerda vão Guilherme Arana, Guilherme Arana do Fluminense e Juninho Capixaba do Botafogo. Feito. Na zaga vão Nino do Fluminense, Natan do Flamengo, Roger Ibanhas do Flamengo e Lucas Halter do Atlético Paranaense, que deve voltar pra Copa do Mundo caso ele não fique em condições. Há uma chance de que ele não fique em condições pra Copa do Mundo. Irá o zagueiro Joaquim pra Copa do Mundo. Feito. Ah não, cadê o Murilo? Caralho, perfeito. Esqueci completamente. Esqueci completamente. Não são esses. Lucas Halter não vai, vai Beraldo. Feito. Vai o Beraldo. Vai o Beraldo. De quem desses aqui que não vai? Pra ir o Murilo. Estamos levando Nino. Ibanhas. É que o Ibanhas no jogo é muito bom. Nino, Ibanhas, Natan. Iberaldo. Caralho. Eu acho que então, que o Murilo tem que ir, mano. Então não vai o Ibanhas. Vocês acham que o Ibanhas é muito bom, cara? O Ibanhas é tipo pra ser titular. Eu acho que não vai o Natan, então. Eu acho que não. Ai, cara. Tão difícil, cara. Olha a dúvida. A dúvida vai pairando a cabeça. Ou o Nino. Porque o Nino, no mundo real, ele é o mais experiente. Mas no jogo ele não é o melhor. Vai o Murilo. O Murilo. Vai o Murilo. No lugar do Nino. Lateral direito, lateral esquerda. Já foi. Tá bom. Volantes. Volantes. Bom. Pablo Maia. Gabriel Moscardo. E Alexander. Meias. Caralho, Alexander não, cara. Alain. Esqueci que tinha o Alain. Jogador mais tarimbado, tecnicamente falando. Porra. O que vai ele? Vai Gerson. Vai Rafael Veiga. Vai Neymar. Neymar tem uma chance também de não jogar a Copa, tá? Vai Neymar. Eu tenho dúvida de talvez levar o Lucas Evangelista. Tô numa dúvida muito grande de talvez levar o Lucas Evangelista. No ataque. Ai, tem o Talisca ainda, né? Vai o Talisca. Vai. Lucas Moura já tá velho. Paulinho. Pedro Gabriel Barbosa. John Kennedy. Marcos Leonardo. E é isso. Né? Não há espaço pra mais ninguém. Não há espaço pra mais ninguém. É isso? Lucas Moura, aqui, ele já tá bem, mas ele é bom ainda, né? E a fitidão física dele é boa. Eu tô querendo levar o Lucas Moura. Tô querendo levar o Lucas Moura. E aí, quem sairia do time? Quem sairia dessa convocação? Sai um volante, talvez? Sai um volante? Caralho, que dúvida, hein? Que dúvida, hein? Só vão 23, né? Aqui só vão 23. Ah, não. Vão 26, né? Agora que eu vi que vão 26. É verdade. Então, Lucas Moura tá lá. Lucas Moura está lá. Lucas Evangelista? Ou Alexander? Alexander. Alexander tá lá. Dá pra gente levar mais alguém aqui. Yuri Alberto Estevam... Luiz... É ele. Yuri Alberto. Welcome to the World Cup. Você vem. E assim está convocada a seleção brasileira que vai à Copa do Mundo. Bento, Lucas Pérez, João Paulo. Calegari, Arana, Natan, Ibanes, Beraldo, Juninho, Capixaba, Mateuzinho e Murilo. Alexander, Gabriel Moscardo, Neymar, Paulinho, Alain, Talisca, Gerson, Pablo Maia, Lucas Moura e Rafael Veiga. Marcos Leonardo, Gabriel Barbosa, Yuri Alberto, Pedro e John Kennedy. Perfeito? Esse é o time que vai à Copa do Mundo. Ah, mas cadê o Hendrik? O Hendrik aqui no jogo já ralou, filho. Já picou mula. Já tá lá no bom Real Madrid. Daqui a pouco a gente tem um amistoso com a Itália. Em 13 dias a gente volta pra esse amistoso. Olha só, tive que interromper aqui, no meio do caminho, uma grave notícia. Guilherme Arana está fora da Copa do Mundo. O lateral que seria o meu titular na Copa. Tá fora da Copa, cara. Está fora da Copa. E aí a minha dúvida é se eu uso o Natan de lateral. Eu tô achando que eu vou usar o Natan de lateral. Como ele já jogou no Nápoles em alguns momentos. E talvez levar um outro zagueiro. Ao invés de levar o Vanderlan. Ao invés de levar o Vanderlan. Cara, duro golpe, hein? Duríssimo golpe, mano. Duríssimo golpe. Para aquilo que eu imaginava aqui. Eu acho que o Natan é o melhor. O Vanderlan, ele é bom. Mas ele não é um cara que vai me dar solidez pra brigar pra vaga de titular. Na zaga, eu tenho uma chance de poder levar um outro zagueiro muito bom. Por exemplo, o Iban está... Esse Daniel aqui é absurdo. Segundo o jogo. O Lucas Halter, por exemplo. O Nino. Eu não consegui levar o Nino. Que foi uma parada que eu fiquei... Eu fiquei incomodado. Então eu vou levar o Nino. E o Natan vira lateral do time. Provavelmente, inclusive, o lateral titular do time. Com isso. Beleza? Em seis dias, tem jogo contra a Itália. E a gente volta. Voltamos, hein? Voltamos. E agora é pra escolher o time que vai ser o time do lado desse amistoso contra a Itália. O goleiro é o João Paulo. Um, o João Paulo é o pior com as estrelas aqui, né? Eu sei que às vezes as estrelas não precisam ser levadas em consideração, mas... É foda, né? Mas é o goleiro mais experiente. O Bento... É mais completo... O Bento é mais completo. E o Perri mais completo ainda. Então, vamos de Lucas Perri, mano. Lucas Perri. É... Na lateral direita. Na lateral direita eu tenho o Mateuzinho Calegari. Eu vou de Calegari. Na zaga, eu vou de Nino e Beraldo. Vou de Nino e Beraldo. Na lateral esquerda, o Natan. De primeiro volante, eu vou de Gabriel Moscardo. Perfeito? Gabriel, o Mosca. Aí vou de Gerson. E... E Rafael Veiga, mas é porque o Neymar tá voltando de lesão. Correto? Na ponta direita eu vou de Gabriel Barbosa. O gol. Na ponta esquerda. Eu vou de Paulinho. Paulinho ou Lucas... Vou de Lucas Moura. E de centroavante eu vou de Marcos Leonardo. Beleza? Esse é o time... E... Começa esse teste de hoje, né? O primeiro teste aqui. Pra gente entender como vai... Como vai funcionar tudo. Então... Dois jogadores vão ficar até fora do banco. Esse jogador... Três, né? O Ibã está machucado. Esse jogador será o Yuri Alberto. E será o... Não, o Neymar eu quero levar. Será o... Pablo Maia. É o Pablo Maia. Beleza? Será o Pablo Maia. Porque o John Kennedy pode fazer... Apesar de que... É. Vai ser o John Kennedy mesmo. Então o Paulinho pode fazer essa função. O Pablo Maia pode me trazer outros pontos. O time vai jogar... Não vai ser um... Vai se jogar de maneira ofensiva. Positiva. Vai tentar... Um toque de bola um pouco mais curto. E etc. Levar a bola à área. Quando perde a bola, reagrupa. E sai jogando. E a defensiva um pouco mais alta. Pra gente tentar fazer uma contra-pressão. O goleiro Lucas Perri. Ele joga de guarda-redes normal. Não tem nada de líbero. O Beraldo. O Beraldo. Defesa com bola. Ele sai bem pro jogo. Então defender aqui. E o Nino. Defesa central. Defesa com bola também. Defender. Calegari. Ele vai de ala. Apoiar. Com características de manter-se aberto. E cruzamento de linha. Quero ele bastante. Aparecendo bastante lá no ataque. O Natan. Vai de lateral invertido. Numa espécie. Como o City usa. O Vardial. O Pesuaque. Aquele lateral que vem fazer a zaga por aqui. O Gerson. O primeiro volante é o Moscardo. E ele vai jogar. Eu tô na dúvida se o Moscardo é a melhor posição. Porque a melhor posição dele é aqui. Talvez eu... Melhor reforçar. Esse meio de campo aqui. Um trinco. Moscardo. Deixar o Veiga aqui. Com o Gerson. Jogando de construtor recuado. E o Veiga. Construtor avançado. Pra que o Gerson possa. Passear muito pelo campo. Ou então de média área a área. Pra que ele possa passear bastante. E ajudar bastante. O time aqui. Ou até o Pablo Maia. De alguma maneira ele consiga. Posso fazer essa função também. Em algum momento. O Pablo Maia é bem forte fisicamente. É bom na marcação. Ele é um primeiro volante. E o Alan aqui. Como é que fica o Alan? O Alan também é muito bom. Mas eu vou começar com o Gerson. Começo com o Gerson. E o Rafael Veiga pisando mais perto. Lucas Moura. Ele ainda tem uma aptidão física boa. Finalização boa. Então ele vai de... Porra, mas não tá legal isso aqui, né? Mas ele vai de avançado. De extremo invertido. Apoiar. E o Gabriel Barbosa vai de avançado anterior. Atacar. E o Marcos Leonardo. Ponta de lança. Beleza? É isso. Gabriel Barbosa pisando um pouco mais na área. Lucas Moura ajudando a marcar. E é isso. Beleza? Talvez aqui, sem o Nathan, eu pense talvez de usar o Talisca aqui em algum momento. Ah, ele não joga. Mas acho que vai acabar sendo isso. Talvez o Neymar aqui em algum momento. Vai ter que dar uma olhada. A gente vai ter que dar uma olhada. O John Kennedy pode atuar por aqui também. É rápido. Então eu vou ter que pensar. Vou ter que pensar. Aqui. Beleza? A gente vai vendo. Paulinho, o que eu posso fazer? Paulinho pode jogar por aqui também. Paulinho pode acabar jogando por aqui. Enfim, esse é o primeiro teste. Primeiro teste. E teremos como capitão Gabriel Barbosa o gol. Beleza? Gabriel Barbosa o gol. Foi simplesmente aleatório porque o campeão desse time depois vai virar o Lucas Moura se ele for titular. Se de fato for titular, ele vira o capitão. Beleza? É pra isso. Quero vocês. Confio em vocês. Vambora. Oposição. Veja aí o adjunto. O time é bom. O time da Itália é bom. Bom teste. Vamos ver. Vamos entender o quão forte é esse time pra jogar uma Copa do Mundo. E a gente vai ver se o futebol brasileiro é de fato tão fraco assim quanto a gente imagina ou não. Vamos ver. Porque a tendência que a gente pensa assim é esquece. Não. Futebol brasileiro... Futebol brasileiro esquece. Vai ser... Vai ser... Vai ser humilhado na Copa do Mundo. É muito fraco. Vamos ver. Às vezes aqui a gente consegue competir. Zaniolo já ficou bem claro que não, né? Vamos ver se a gente consegue competir. Gol do Zaniolo girando em cima do... De todo mundo e fazendo gol. Acho que já ficou bem claro que não vai competir. Deu, cara. Fudeu. Vamos, gente. Vamos. Reage. Lá vem a Itália. De Marco. Cara, será que a gente não vai passar nem na fase de grupos, cara? Será que não passa nem na fase de grupos? Olha o Brasil. Olha o Marco Leonardo. Puxando contra-ataque. Lucas Moura. Que velocidade nossa, Lucas. Bora, gente. Tentar propor alguma coisa aí de jogo, porra. Propor alguma coisinha. Beleza. De Marco. Lucatelio. Bastoni. Que bola. Pô. Deixa eu ficar bem aqui o... O Beraldo. O Beraldo fechou bem. Trave, meu Deus. Assim. Vai dar não, hein? Falta... É rua. É rua pra ele. Que isso... Condescendente. Eu acho que eu vou ter que fechar mais o primeiro de campo, hein? Pablo Maia vai virando uma opção, hein? Pablo Maia vai virando centralmente uma opção. Olha o Lucas Pé. Pablo Maia vai... Ó. Nada contra o Gerson, mas assim... Eu acho que eu vou ter que montar um time mais fechadinho. Botar uma mentalidade um pouco mais equilibrada aqui. Subir menos o ataque. Tá? Pra conseguir fechar um pouco melhor. Uma pressão muito grande, mano. Olha. Vai ser doideira. Vai ser um desespero essa Copa do Paulo Casimura. Richie. Focatelio. Varela. De marca. Pesa. Aquela bola. Ai, meu Deus do céu. Tira daí. Ali, marca. Pesa. Na verdade, tá 1x0. Era pra tá 3, já. Gabriel Barbosa. Tira bola dali. Gastonio. Focatelio. Tá bom. Não tá legal. A atuação não tá legal. Mas aí, o que que eu vou fazer? Vai voltar. Eu volto com o Pablo Maia no lugar do Gerson. E aí, vai ser... Médio recuperador de bolas. E o Paulinho vai fazer a esquerda aqui. Bora. Abraço. Doideira, hein? Tranquilidade. Vamos com tranquilidade. Legal. Vamos pro jogo. Olha a ovelha. Boa, velha. É isso. Vamos jogar o jogo. Tem medo de ser feliz, Gabi. Pela bola, Moscato. Que bola. Paulinho. É só fazer. Arco de Leona. Fazer. Tem que fazer. Pode. De jeito nenhum. Pega. Dá no gol, velho. Ah, cara. Bom. Vambora. Marco na bola. Pô, mano. Boa construção, mano. Boa construção. Pô. Vamos lá, pô. Só aquilo mesmo. Floreno. Vou ver. Olha o Gabi. Rio. Ah, Lil. Lil tá foda, hein, Lil. Vai rodar do time agora. Vem quem? Talisqueto? Taliscoins? Ele mesmo. Talisquerisk? Vem ele. Talisquy. Onde é só um Talisquy? Matar. Mata o contra-ataque. Pô, a gente tava lá na cara do gol, mano. Ficou rápido. O Zaniel floreu. 2x0. Defesa. Ela defesa. Delis na defesa. Delis. Bom, tá bom, tá bom. De marco. Luca Tweli. Luca Tweli. Bora, rapaziada. Vamos arranjar aí. No tempo deu uma melhorada, mas não o suficiente. Se eu largar o... Tô perdido com o escuro no Cruzeiro do Neymar, não, tá? Perdido, então. Ah, Neymar. Neymar. Lucas Perre, não. Vamos, Neymar. Vamos, Neymidia. Galera, tá te chamando de Neymidia na internet, pô. Peraldo com ela. Gabriel Moscardo, bela bola. Ai, não. Ele tem que vir, né? Ô, Paulinho. Porra. Ficou dando lá na casa do caralho também, hein? Varela, fudor. Pô, PR bem no jogo. No jogo, cara. Tu nem capixava no lugar do Natal. O Natal tava cansado. Nosso jogo não é esse. O Itália é um problema lá pra frente. Ih, ó. Varela. Isso aí. Olha, boa, Moscardo. Ou passa aqui embaixo. Bora, Paulinho. Bora, Paulinho. Bora. Tira aqui no... Tira no... Zagueiro, cara. Olha o Paulinho. Acaba daqui no Moscardo. Eu vou linha de fundo. É ele. É listinho. Fazer o gol do Talisca. O Brasil tá no jogo, hein? Paulinho. Vambora. Gabriel Moscardo. Bela bola. É Pablo Maia. É Pablo Maia, dona... Ruma. Olha, foi o Veiga nela. Vou pra dentro da área. Juninho Capixaba. Tá brigando. Lindo, dona Ruma. Bora. Vamos sair um pouquinho pro jogo. Vamos querer jogar um pouquinho. Construindo, porra. O Brasil no ataque de novo. Juninho Capixaba. Gabriel Moscardo com ela. Geraldo. Capixa. Moscardinho. Lá na direita. Calegari. Pega. Pega, dona Ruma. Olha o Brasil gostando do jogo, hein? Os últimos 30 minutos de jogo foram bons. Pega na bola. Olha lá. Botou pra dentro da área, Moscardo. Moscardo. Te perdemos, Moscardo. Caralho. Tipo assim, mano. O resultado verdadeiro... Teria sido... 2x1 pros caras. Entendido. Mas teria feito um golzinho. Podava. Pô. Que isso, mano? Caralho. Mentira, né, cara? Jogo mentiroso, cara. Não, tá bom. Bom, tá bom. 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 Bom, tá bom. Beleza. Perdi menos do que eu achei que eu ia perder. Bom. Só que aqui a gente tem algumas coisas a pensar agora. Né? A gente tem algumas coisas a pensar agora. O Paulinho foi bem melhor do que o Lucas Moura. Mas eu posso continuar tentando... Ainda o Lucas Moura. O Neymar. A melhor posição dele aqui é nesse 4, 2, 3, 1. Né? Então, talvez... Taticamente, seja melhor a gente fazer isso aqui. Tem um médio recuperador de bolas. E entra o Pablo Maia no time. E aí o Neymar vem pra ser o camisa 10 aqui, né? Centralizado. E aí a gente bota mais velocidade pelo lado de lá com o Paulinho, no lugar do Lucas Moura. Pra dar uma acelerada. O Lucas Moura é bem mais lento. A aceleração. Ele é 13. A agilidade é 12. O Paulinho é 13. E 13 nem é tanto assim, né? O equilíbrio do... O Lucas Moura nem é tão lento assim. Então, talvez tenha sido só na real um jogo ruim mesmo. Resistência. Velocidade dele é 13. E do Paulinho... Cadê o Paulinho? Ele tá lá. O Paulinho velocidade é 15. O Paulinho é um pouco mais rápido mesmo. Não tem muito pra onde fugir. Eu acho que talvez seja melhor. Talvez seja melhor. O Paulinho e aí a gente vai com o Neymar. E o Camisa 10. O jogo aqui... Tá solto, né? O Neymar tá completamente solto. Pra jogar nesse meio... Nesse meio de campo. Praticamente falando... Eu acho que eu vou pra um caminho de um jogo mais equilibrado. Uma defesa um pouco mais em bloco médio, assim. Sem acelerar demais. É... E com a bola... Aproximar um pouco. Razoavelmente estreito. E é isso. E é isso. Aproximar um pouco mais o jogo. Pesar a categoria do Neymar ali. Vamos ver se ele vai tá bem na Copa. Cara... É isso. É isso aí, Copa. Numeração do plantel a decidir. Vamos lá. Lucas Perri. Bom jogo. Um ótimo jogo. Camisa número 1. Calegari. Camisa número 2. É... Nino. Camisa número 3. Beraldo. Cadê o Bera? Camisa número 4. Natan. Camisa número 6. Moscardo. Camisa número 5. Camisa número 7. Vai pra Lucas Moura. Camisa número 8. Vai pra Gerson. Camisa número 9. Vai pra Gabriel Barbosa. O gol. Camisa número 10. Vai pra Neymar. Camisa número 11. Vai pra Marcos Leonardo. Doze. Vai pra João Paulo. Treze. Vai pra Mateuzinho. Quatorze. Vai pra Murilo. Quinze. Vai pra Ibanhas. Dezesseis. Vai pra Juninho Capixaba. Dezessete. Vai pra Pablo Maia. Dezoito. Vai pra John Kennedy. Dezenove. Vai pra Paulinho. Vinte. Camisa número 20. Vai pra... Talisca. Camisa número 21. Vai pra Pedro. Camisa número 22. Vai pro Yuri Alberto. Que é maluco. Eu tenho que ser um louco de estar com ele aqui. Vinte e três. Vai pro Veiga. Vinte e quatro. Vai pro Bento. Vinte e cinco. Vai pro Alain. E vinte e seis. Vai pro Alexandre. Beleza? Bom. Camisas decididas pra Copa do Mundo. Bora. Vambora. 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 Caralho, cara. Será, mano? Será que a gente vai se... Ah, nessa Copa do Mundo. Quase aí. Tá? Eu acho que só... É um, né? Do grupo. Polônia, Japão. Deixa eu ver aqui. Copa do Mundo. Vamos às regras. Quase grupos. Não. Passam os dois. Tem que classificar. Caralho. A classificação, ela é obrigatória. Obrigatória. Tem que dar nóis. Vai ter que dar nóis. Se a gente fizer a meia hora que a gente fez contra a Itália, dá nóis. Vambora. Vai começar a Copa do... Vai começar a Copa do Mundo de Futebol. Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Tem que mostrar pro mundo. A Áustria já começou com 6x0 na Guatemala e Marrocos 3x0 na Coreia do Sul. E nós vamos nós. Chegou o nosso jogo, hein? Que bom estar fora do jogo. Vambora. Marrocos 3x0 na Coreia do Mundo de Futebol. É a sua Copa, hein? É você que tem que carregar o Brasil, hein? Gabriel. Você é o meu capitão. Eu esqueci de mudar isso aqui. Mas agora você vai como capitão, irmão. Agora é você que vai como capitão. Beleza? É você. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É você que vai como capitão. Batedor de pênalti. Gabriel Barbosa. Quem bate pênalti, que eu acho que é o melhor aqui. Veiga depois. E Neymar depois. Derrubar o Veiga. Tem... O Veiga. Ah, o Veiga tá no banco. Por isso que eu não tô deixando. Tá bom. Beleza. Pênalti. Capitães. Tá bom. Gabriel Barbosa. Vambora. Vai rolar a bola. Vamos mandar um adjunto aqui. E vai embora. Vai começar a Copa do Mundo de Futebol. Vou ter que parar aqui que eu preciso fazer um negócio. Um segundo. Volto em um segundo. Vambora. Vambora. A Copa vai começar. O Lewandowski tá jogando, hein. O Lewandowski está jogando na Polônia. Vambora. A Copa do Mundo começou. Brasil e Polônia. Davi Dawicz. Modelo. Kaminsky. Kaminsky é o nome do Filipe Luiz, né. Paulinho. Bela bola. Gabi. Ah, tem que brigar por ela. Gabi. Lewandowski. Certa marcação aí. Estamos com a bola. Beraldo. E aqui. Beraldo. Natan. Bela bola. Neymar Júnior. Tô com você, Neymar. Vambora. É Neymar. Natan. Aqui. Dá no zagueiro. Em bola. Neymar. Em bola. Paulinho. Paulinho. Tem que fazer. Tem que fazer. Marco e Leonardo. Tem que fazer. Pode perder um. Esse stress de Copa do Mundo. Jogo difícil. Tem que fazer. Assinar medida do Neymar, cara. Puta. Pode de jeito nenhum, cara. Ó. O Doviaco sai o machucado deles, hein. Neymar com ela. Marcos e Leonardo. Chegou. Neymar. Paulinho. Tem 10 mil. Que defesa, mano. Pô, o Brasil tá bem no jogo. Primeiros 25 minutos. É o Brasil que manda nele. Neymar. Eu meto pra não dar. Bora, Neymar. Fudeu. Pô, o cara não quer nem ir na bola. Fudeu. O Brasil mandando no jogo. Apesar de duas finalizações pra cada lado. Eles têm duas no gol. Deve ter sido os chutes longe. Que nem apareceram aqui. Bora. Bora, vambora, vambora. Tem que dar. No mesmo tempo aqui fazendo um bagulho no celular. Mas estamos... Estamos organizando. Peraldo. Peraldo com ela. Indo. Bela saída pro jogo. Vamos indo. Famosa saída apoiada. Calegari. Bela a bola. Gabi, acertou o cruzamento. Acerta o cruzamento. Bateu na trave. Leonardo no meio da área. Cruza pra ele, porra. Estamos jogando bem, mano. Estamos jogando bem. É fazer o gol, porra. É só fazer o gol. É só fazer o gol. Não tá um negócio bizarro, não, cara. Estamos indo bem no jogo. Moscardo. Paulinho com ela. Ai, Paulinho, porra. Daqui a pouco, Lucas Moura e Pedro. Nesse momento aquece, hein. Lucas Moura e Pedro. Ficou boa bola. Neymar participando do jogo. Nino. Pablo Maia. Bela bola. Isso. Ainda com tranquilidade. Ó o Natan. Bela bola. Gabriel Moscardo. Ó. Natanzinho. Heraldo. Calmo. Dá a cara aqui. Dá a cara aqui, Neymar. Pablo Maia aqui. Pablo Maia. Ele tá de costa. Boa. Ricardo. Heraldo. Aqui. Aqui. Pablo Maia. Boa bola. Aqui. Neymar. Bela bola Neymar. Passou. Afundou, Gabriel. Calegari aqui. Closamento pra dentro da área. Paulinho. Que defesa. Tchessny. Que defesa. Que defesa do Tchessny. Cara. Jogada absolutamente trabalhada. Trabalhadíssima. Trabalhadíssima. Cruzamento do Calegari na medida. Quase o gol do Brasil. Quase. Quase. Quase o gol do Brasil. Tem o ar na bola. Closamento pra dentro da área. Cabeça. Bora, rapaziada. Vambora. Acredito em vocês, porra. Tô jogando melhor. Tô jogando pra ganhar o jogo. Levandóvis. Que falta. Ponte aí. Porra. Essas bolas me deixam nervoso, cara. Marcos Leonardo. Vai sair, hein. Tô daí. Tira Beraldo. Tira Neymar. Lucas. Aí vem. Vem pro jogo, hein. Vem pro jogo ele. Pedro. Quero um nove bolado. Faraó do Egito. É ele que vem pro jogo, hein. Os caras com a bola. Os caras com a bola toda hora no ataque. Tira aí. Tirou daí. Tirou daí. Sai da Polônia. Tira de óbvigas. Aí vai se criando um clima terrível. A seleção brasileira vai sofrendo. Mais um revés. Jogando bem. Melhor em campo. E vai perdendo o jogo. Agora tem que subir a marcação. Vai ter que subir a marcação. Jogar lá em cima do adversário. Se não, nada feito. Tantas chances perdidas. Marcos Leonardo. É, amigo. A gente via falando a bola aérea da Polônia. É muito bom. Neymar. Cabe. Neymar de novo. Paulinho. Bela bola. Botou. É Pedro em profundidade. Vamos, Petrucchi. Vamos, Petrucchi. Vamos. Olha o dedo do treinador aqui. Olha o dedo do treinador. Que botou o cara. Que botou o cara. Bela bola do Neymar, hein? Pedro. Que bela bola, Neymar. Foi do Paulinho, cara. Ah, ele foi do Paulinho. Achei que tinha sido do Neymar. Foi do Paulinho. Vamos embora. Vamos embora. Pressionar agora. O que a gente pode botar no jogo? O que a gente pode botar no jogo? O Gabriel Barbosa está bem mal. Vem talisca. Vem talisca para o jogo. Bem, vamos embora. Caralho, cara. Só mandando uma mensagem aqui que era importante. Cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Alan. Como é que está? Eu vou botar o Alan, cara. O Pablo Maia está meio cansado. Eu vou com o Alan aqui. Vamos embora. Tem que mexer com o jogo. Tem que mexer com o jogo. Bora. Neymar. Gabriel Moscardo. Está no gol, Moscardo? Alan. Aí não, Alan. Porra. Moscardo estava mais livre. Porra. Vamos. Alan vai bater o escanteio. Alan. Tem ele. Kingou na área. Quem é que sobe ninguém? Um do Chesney. O cara está cansado também. E amarelado. Calegari vem. Vem Mateuzinho aí. Bora. Vamos embora. Ataque. Acima deles. Botar o time no ataque agora. Os últimos. Talisca perdeu a bola. Estou pensando no próximo jogo. Já vi com Talisca, cara. Acabou. Primeiro jogo. Empate da seleção brasileira. O Brasil fez um bom jogo, mano. O Brasil fez um bom jogo. O Brasil jogou para ganhar. Mas não ganhou. Empate. Com a Polônia de Robert Lewandowski. Um gol do Pedro. Algumas verdades já vão... A gente precisa mexer no time, cara. O Pedro entrou. O Marco Leonardo fez um péssimo jogo. O Pedro entrou merecendo seu lugar. E lá ele terá. O resto do time, cara. Eu não vou mudar. Eu acredito. Não vou mudar. O... O único que eu vou mudar vai ser o Pedro. O Pedro vai como titular. Cara. Resultado que não agrada, né? Começar empatando nunca é bom. Empate contra a Polônia. Um jogo que... Não foi merecido esse resultado, né? Ainda mais do jeito que foi. Pra gente merecer ganhar. Cresci, né? Lewandowski foi bem marcado. E agora vamos embora. Agora é o Egito. Agora é o Egito que venceu o Japão no primeiro jogo, né? O Egito que venceu o Japão no primeiro jogo. Tá aqui, ó. O Egito tá em primeiro no grupo. O Japão tá em quarto. Então vamos embora. Então... Então vamos embora. Vamos embora. Tem que ganhar. Resumo da história, rapaziada. É vencer ou vencer. Contra Mohamed Salah. O Natan vai marcar o Salah nesse jogo. O jogo será no Dilat Stadium. Tô pensando ainda se eu vou com o Thaliska de titular ou vou com o Gabi. Tô na dúvida. Ainda. Ainda estou na dúvida. Gabigol como... Gabigol como o meu capitão. Eu vou manter. Gabriel Barbosa ou Gabigol. E a torcida nesse momento no chat deve estar me xingando. Porra, raparelinha. Porra, escolhendo os seus jogadores e etc. Vai, pode falar. Tudo bem. Mas eu tenho que acreditar nos meus jogadores. Vamos embora. Brasil e Egito, hein? Brasil e Egito. Vamos embora. Vai ter que dar certo. Marcação no Salah. Pelo amor de Deus, hein? Marcação tem que ser muito, muito... Ih, não tá jogando? Salah não tá jogando? Tá machucado? Ih, mané. Olha. Vai se criando um clima terrível, hein? Vai se... Vai melhor pra gente. É melhor pra gente. É melhor demais pra nós. Não ter o Salah é bom. Não ter o Salah é bom. Vamos embora. Tem que ganhar o jogo. Agora é mais um motivo pra gente ganhar o jogo. Tem que ganhar. Nino com a bola. Lucas Calegari. Gabi. Porra, Gabi. Era só tu dedado o passe pro meio, né? Marcos Leonardo tinha feito o gol. Nino. Pablo Maia. Peraldo. Gabriel Moscardo. Natan. Gabriel Moscardo. Peraldo. Ai, tira daí. Olha o buraco na frente das águas. Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus amado. Vai fechar. Ai, Jesus. Só dá Egito, mano. Só dá Egito. Vai, Perri. Vale. Bora, Perri. Gabriel Moscardo tomou... 4 minutos em cima. Tudo sério, cara. Tirou, Perri, daí. Tira daí, Perri. Deus do céu. Pô, não tá legal, não, hein? Botar um bagulho mais positivo aqui. Não tá legal, não. Natan com ela. Vamos no ataque, hein? Gabriel Moscardo. Bora, fazer um a zero logo cedo. Pablo Maia. Nino. Acho o passe. Acho o passe. Calegari. Pablo Maia. Ai, o Calegari. Ai, o Calegari solto, cara. Vamos. Usamento Calegari pra dentro da área. É pênalti. É pênalti. Você vai lá, não vai ver. Tem que dar, pô. Tem que dar, professor. Professor, tem que dar. Tem que dar. É obrigatório. É obrigatório o senhor dar esse pênalti. Tem que dar. É cal. Putz onde é cal. Aqui, ó. É pênalti. É pênalti pro Brasil. É pênalti pro Brasil. Quem é que vai pra bola? Quem é que vai pra bola? É Neymar Júnior. The man. The man. Neymar Júnior. Partiu. Bateu. É gol. Brasil! Vambora. Brasil 1x0 no Egito, hein? Brasil 1x0 no Egito. Bora. Brasil está jogando, hein? Natan. Paulinho. Neymar Júnior. Acertou o cruzamento pro Gabigol. Perdi o Gabigol. Tem que fazer aí, Gabigol. Pelo amor de Deus, cara. A torcida já tá no meu pé, irmão. Pra tirar você do time. A torcida já tá no meu pé pra tirar você, irmão. Tem que fazer. Tem que fazer. O Mohamed. O Není. Mais Rafi. Patu. Hum. Olha o buraco que o Calegari deixou. Olha o buraco que o Calegari deixou. Tirou daí. Tira daí. Jesus. Vambora. Egito e Brasil. Acusamento pra dentro da área. Quem é que vai botar na área? Neymar Júnior. É ele. Vai botar no pagode. Neymar Júnior. Paulinho. Deu no gol o Paulinho. Faz daí, Gabi. Gabi. Vambora, Neymar. Acusamento pra dentro da área. Quem é que vem no primeiro pau? Quem é que vem no primeiro pau? Na mão do goleiro Gads. Gads. Tamo bem no jogo. Mais um bom jogo, né? A Austria ganhou de 3x0. Tomou de 5x1 da Austria. A Austria tá pica, hein? Caralho. Essa Austria tá pica. O Coreia do Sul ganhou de 8 lá, Guatemala. Caralho. Essa Austria tá absurda. Bom primeiro tempo. Bom primeiro tempo. Não quero excesso de confiança. Continue. Continue. O Oscar está ansioso e já está com o amarelo. Então, senhor. Tchau. Não posso ter um jogador ansioso com o cartão amarelo em campo. Bora. Pedro. Boa bola. Paulinho. Vamos para pra mim. Vamos para pra mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tira daí, Natan. Faz essa marcação mais... Ah, Natan. Não pode tomar altos. Que bela bola, Beraldo. Bela bola, Beraldinho. Rafxá. Tirou. Tira daí. Bora. Ramadão. Vamos embora. Tem que fazer o 2x0 agora. É agora, Alan. Certo esse cruzamento. Tem que ser agora. Alan para dentro da ADA. E do Neymar. Dá no gol, Neymar. Alan. Faz o gol, Alan. Impedido, impedido. Aliás, eu acho que estava impedido. Acho que estava impedido. Já que eu acho que estava mesmo. Estava voltando. Vamos, Validado. É o Alan, porra. Caralho, ó. O dedo do treinador, hein. Tirei o Moscardo. Botei o Alan. Já cravou. Brasil. Bora, caralho. Porra. O Brasil. Bora. Cara. Vou até deixar a bolinha de gol aqui, ó. O barulho da bolinha de gol. Para a gente colocar aqui. Gol Brasil. Cadê? Vamos lá. Estamos no ataque, hein. Alan na bola. Pressão. Nino. Dá no Alan de novo. Alambrado. Finaliza, Alan. Com você mesmo. Bom, porra. É isso aqui. É isso aqui? Vamos aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. É isso aqui, né? É o hoje. É o de hoje. É o de hoje. Caralho, tem jeito. Caralho, vai ser a nova. Vai ser a bolinha nova. Essa bolinha é muito foda, inclusive. Essa música é muito foda. Vai ser essa. Fudeu. Zizu. Prezegui, tirou. Daí tira o Lucas Pé. Vem com tranquilidade. Ó. Substituições, hein. Momento de substituições. Talisca e Lucas Moura. Talisca e Lucas Moura. Vambora. Talisca e Lucas Moura. Já pode começar a perder tempo aqui. Gastar um pouquinho. Vambora. O Brasil tá no jogo. Lucas Calegari. Lucas Calegari. Nem mais, Júnior. Talisca, Pedro. Bela bola. Que bola em profundidade. A Lucas Moura. Cortou pra dentro e finalizou. Luquinhas. Ai. Alan. Que isso? Pô, Alan é titular absoluto desse time, tá? Alan ganhou a vaga, hein. Alan ganhou a vaga, hein. Alan Brado. Ih, vou te falar. Boa bola parada. Bate escanteio. É ele, hein. É ele, hein. Nosso Mouscardinho tomou amarelo. Dois amarelos. Pablo Maia com ela. Lucas Moura. Na tampa. Lucas Moura. Bela bola, Lucas. É fazer. Ah, Lucas. E meu chapa. Tem que fazer, chapa meu. Que bela bola, Pablo Maia. Porra. Tá bom, tá bom, tá bom. Lucas Moura. Botei você pra... Que isso, Pablo Maia. Gênio. Gênio. Gênio da bola. Geraldo. Nino. Alan. Alan Brado. Neymar Júnior. Eu vou tirar o Neymar daqui a pouquinho, mas... Porra. Quero dar ritmo de jogo pra ele. Neymar com ritmo não tem como, irmão. Tá lisquinha. Neymar, só fazer o teu. Tch. É isso, filho. É isso, filho. Que jogada absurda. Que jogada absurda. Absurda. Passe do Thalisco. Thalisco, cá. Welcome to the team titular, hein. Que isso, filho. Que isso. Coisa fantástica. É absurdo. E quem que vai? Quem vai ganhar minutos? Yuri ou Alberto? Yuri ou Alberto vai ganhar minutos. Olha a bola. Que isso, cara. Que jogo, hein. Que jogo do Brasil até agora, hein. Thalisco. Nino. Lucas Calegari. É Thalisco. Hum, aí é falta, né. Aí é mais a questão da falta, né, rapaziada. Vambora. Concentração, rapaziada. Concentração. Não desconecta do jogo, não. Não desconecta do jogo, não. Não pode tomar gol. Bora, marcação. Não pode tomar gol. Não pode tomar gol. Olha aí. Olha o buraco. Calegari. Fatu. Não pode tomar gol. Ai, cara. Desconectou, né, rapaziada. O time tá cansado também, né, cara. O time está cansado. Também não precisa ser dito. A parte defensiva tá bem cansada. Descer um pouco mais aqui o time. Diminuir a pressão. Dá uma respirada, né. Dá uma respirada. Lucas Pé. Eraldinho. Pablo Maia. Tá fazendo o quarto gol? Vamos ver, né. O Anderson Thalisco. Thaliscation. Pela bola. Veiga, goleiro Pelo. Thaliscate de estourar, né. Gabi. Um abraço, hein. Um abraço, hein. Copa do Mundo não dá pra ficar, porra, segurando o jogador, não. Thaliscate pedindo passagem. Tá bom, veiga. Cobre esses cantos aí só. Em 2030. Bom. Acabou. Acabou, professor. Acabou, hein. Acabou. Nada. Acabou. Só pitar. Only a pitch. A pitch. A pitch comigo, galera. Pita aí, porra. Apita o bagulho. Tá bom. Piceira do meu pé. Primeira vitória na Copa do Mundo, porra. Primeira vitória na Copa do Mundo, contra o Egito, que tinha ganhado o primeiro jogo. Então, resultado importantíssimo. Resultado muito importante. Tudo é certo. Japão e Polônia empataram. Vai ter que dar certo. Neymar. Que atuação do Neymar, cara. O Iroalberto jogou. O Oscar tá fora do próximo jogo. Então, o Oscar já dará lugar ao Alan no próximo jogo. E o Ibães ganha. Voltando aí, vai poder ir pro banco. Bom. E vê aqui que o Japão fez. Empatou. Que beleza. Que beleza, cara. Que beleza. Somos os líderes, hein. Somos os líderes do grupo. Os líderes do grupo. Beleza, cara. Polônia e Egito, um dos dois vão se matar. Essa é a questão. Essa é a questão. E com este resultado, com este resultado de Japão e Polônia, o Brasil está classificado. O Brasil está oficialmente classificado. Porque se o Egito ganhar e o Brasil... Vamos dizer que o Brasil perca... Ah, não. Pode ser. Não pode tomar porrada pro Japão, né. Um empate classifica. Um empate classifica contra o Japão. É. Porque senão o Japão pode passar o Brasil. É verdade. Então, não. Não tá classificado, não. Deu de um empate no último jogo. Pelo menos. Pra classificar. Porra, bom jogo do Brasil, cara. Gostei do jogo brasileiro. Gostei do jogo do Brasil, cara. Táticas. Vamos acertar as táticas aqui. Ó. Neymar, Fabinho. Que Fabinho, cara. Quem nem tá aqui. Gabriel Barbosa. Depois. Peiga, depois. Capitães. Marquinhos. Porra, não tem como. Neymar, novo capitão do Brasil. Depois Beraldo. Depois Nino. Nino e Beraldo. Bom. Neymar é o novo capitão do Brasil. Já que o Talisca vem pro time lá. E eu tô na dúvida. O que que eu faço, mano? Se é importante poupar alguns jogadores. É uma competição de tiro curto, né? Os caras vão cansando. O Brasil precisa de um empate. A minha zaga tá cansada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que os caras vão chegar amanhã. No dia do jogo. Gillette Stadium. De novo. Gillette Stadium fica onde? Foxboro. O Foxboro. Miami? É Miami? Aqui é, né? Aqui é Miami. Meu Deus. Meu Deus. Bora. Bora, vambora, vambora, vambora. Brasil e Japão. O sonho pode acabar hoje. Ou ele pode durar por mais uma noite. Qual será o time que a gente vai colocar em campo? Eu vou. Eu vou dar uma poupada. Alguns jogadores. Principalmente jogadores centrais do time. Como o Beraldo. Não jogam. Calegari. Não joga. Pablo Maia já tô mexendo com o Alain. Gabriel Barbosa vem o Talisca, né? O time já tá muito mudado, né? Então eu não vou mexer muito mais que isso, não. Tô mexendo em dois na defesa. Se tudo der certo, no segundo tempo a gente consegue tirar o Pablo Maia. Consegue tirar o Natan. O Nino. Cara, vambora. Vambora, cara. Vambora. É o que tem. Talisca, Neymar e Paulinho. Novo ataque. Gabriel Barbosa foi pro banco. Só repetir o que vocês fizeram no último jogo. Que tá ótimo. Nós jogamos muito bem no último jogo. Oposição. Marcar. Principalmente esse rapaz aqui. Me toma. O time é muito bom, cara. Doan, Cubo, Me Toma, Maeda. O time é muito bom. Vambora. Eu acho que em caso de derrota a gente pode ser eliminado. Existe uma chance razoável de ser eliminado. Vambora. Pablo Maia com ela. Talisca. Brasil no ataque. Mateuzinho. Talisca com ela. Mateuzinho de novo. Nino. Alain. Inverte. Dá lá no lateral esquerdo. Tem que passar um pouco mais, Natan. Tá meio penso, mano. Mateuzinho. Pablo Maia. Que bela bola. Pedrão, é pra fazer? Tá bom. Beleza. Bora. Acredito em vocês. Pablo Maia. Aí. Pode errar um passe desse. E toma. Que enjoado. Taquefuso, Cubo. Doan pro gol. Polônia e Egito vão jogando no mesmo tempo, né? Que a gente. Um empate lá seria fantástico. Polônia tem que dar essa moral pra gente. Polônia tem que dar, ajudar. Ajuda a nós. O gol do Japão. É gol do Japão. O Ataruendo. O Ataruendo. E lá vem o Japão de novo. Taquefusa Cubo. Taquefusa Cubo do An. Do An. O Gavara. O Gavara, hein? Cuidado com ele. Que deguste. Olha o Doan saindo na cara do gol. Lucas Perri tem que resolver isso aqui, hein? Cara, o time claramente tá muito cansado, cara. Olha. Nino, como que tá? Pablo Maia. Natan. Murilo. Tá mal no jogo o Murilo, não. E lá vem eles. Meu Deus do céu. Aquele início ali deu uma... O que que ia dar? Bora. Vambora, caralho. Preciso pelo menos um empate. Acho que vai ser eliminado com derrota. Vambora, caralho. Vambora. Tem a capacidade de fazer diferença. E um pouco mais esse nível aí. Paulinho tá com o amarelo. O Gavara. Sempre perigoso. Paulinho. Carrinho. Meu Deus do céu. Quase. Quase enfartei aqui. Bora. Vem, vem. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Lucas Moura. No lugar do Paulinho com o amarelo. Cansado. Vem, Lucas Moura. Ó. 70 minutos de jogo. Vou ter que mexer um pouco no esquema. A gente vai subir isso aqui. Vem, Lucas Moura. Vem, Gerson. Aqui. Um médio área a área. E vem Juninho, Capixaba no lugar do Nathan. Pra jogar. Pra, de fato, jogar. Pisar no campo de ataque. Chegar mais longe. Cruzamento. O time vai ter uma... Vai subir pressão. Vambora. Bora, vambora, vambora. Ah, Junior. Cruzamento pra andar. É Nino. Xerife. Vamos, cara. É Nino, porra. É Nino. Bora, Xerife. Bora. O Egito faz o gol, hein. Cavara, cruzamento pra dentro da área. Tira Pedro. Tira o Pedro já, já. Tá mal no jogo. Tô. Tô pra fora. Vai ter que fazer alguns movimentos aqui, mano. Será daqui uns 83. Ó. Vambora. Gol da Polônia. O Brasil vai passando em primeiro. John Kennedy. Vem John Kennedy. Acelerar um pouco aqui. O Lucas Moura consegue fazer um... Construtor apoiado. John Kennedy vem pra acelerar um pouco mais. É... Vem John Kennedy. O que a gente pode fazer aqui? Talisca. Lucas Moura. Pedro. Pedro vem. Marcos Leonardo. Pra matar o jogo, hein. Pra matar o jogo, hein. É pra matar o jogo. Gastar um pouco de tempo. Porque lá tá empate. Mas também, porra, pra mim o importante é classificar. Chapão. Meu Deus do céu. Tira daí, Nino. Teguchi. Taizem. Tito. Sugavara. Meu Deus. Terminado a Copa do Mundo com gol do Sugavara. Fudeu, né. Meu Deus do céu, cara. Vamos, gente. Faltar aí. Fica isso daí. O Kasper. Faltam cinco minutos. Cinco minutos pro Brasil passar de fase. Quatro minutos. Três minutos. Dois minutos. Um minuto. O Brasil falta muito pouco. Vou pro Brasil passar em primeiro. Apenas um cruzamento. É o último cruzamento da fase grupo. Vambora. Isso. Tira daí. Meu Deus. A bolobreca na trave. Estou impedido já. Acabou. 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 Acaba agora. Acabou. Vambora. 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 Classificados. Acho que foi em primeiro, né. Acho que foi em primeiro. Vamos ver. Não sei. Passamos em primeiro. Passamos em primeiro com cinco pontos. Tupinho bem mequerengo também. Passamos em primeiro. Caralho, cara. Que jogo, hein. Que jogo, hein. Neymar, cara. Que Copa do Mundo do Neymar, hein. Que Copa do Mundo do Neymar. Acho que dois gols, duas assistências. O jogo todo passa por ele. Vambora. E o que vem pela frente agora, hein. Vamos ver o que vem pela frente agora. Preocupante. Quem vem pela frente agora? Nino fez o primeiro gol. Falei, porra. Falei que era pra convocar o Nino, porra. Falei pra você que era pra convocar o Nino. Caralho. Bora. Vamos embora. Falei que o Brasil também tá descansando um pouquinho. O time tava muito cansado. Muito cansado. Brasil e Chile, hein. Brasil e Chile. Oitavas de final da Copa do Mundo. Um oitavos, né. Não é oitavas, né. Um oitavos. Então é o famoso 16 avos, né. Não é. Cadê? Oitavas de final. Brasil ou... Ah, não. É. É um oitavos. A gente passando. Pega México ou Costa do Marfim. A gente passando. Pega uma caralhada de gente. Brasil pega Chile. E passando. Pega Costa do Marfim. Ou México. Quarta de final. Nas oitavas de final. Aqui é dezesseis avos. Um oitavos. Brasil e Chile. Tô difícil, cara. Difícil. O Chile, apesar de não ser aquele mais, aquele Chile. É o Chile, né. Tem jogadores. Porra, que a gente vai ver lá. Quando começar aí. Que a gente vai lembrar. Cabeça, por exemplo. Tem o Pulgar no Flamengo. O Eduardo Vargas deve jogar ainda. Ó, Espanha 7x1 no Irã. Estado de Nuno tirou a Austrália. Marrocos tirou o Egito, ó. Ó, o Marrocos 3x0 no Egito. Nigéria 2x0 no Uruguai. Ó, o Uruguai caindo cedo. Ó, o Uruguai caindo cedo. Vambora. Brasil e Chile. México tirou a costa do Marfim. Se a gente passar, a gente pega o México. E vambora. Vambora. Vamos acertar o time aqui. Moscardo tá de volta. É... Mateuzinho dá lugar ao Calegari. Nino e Beraldo. Cadê o Beraldo X? E Natan. Na lateral esquerda. Segue o Natan fazendo a nossa lateral esquerda aqui. Com uma chance. Já tô pensando em talvez liberar um pouco mais o time. Quero ver o que o Natan consegue fazer aqui. Tô achando que esse time tá muito preso. Tô achando que esse time tá muito preso. Quero mais cruzamento de Lens Fundo. Eu vou soltar o Natan. Vamos jogar pra frente, Natan. Eu quero você jogando. Jogando bola. Quero você jogando bola. Porra. Paulinho, Talisca, Neymar, Alan e Pablo Maia. Pedro. É isso, né? Tem o Moscardo de volta aqui. Minha dúvida. É se o meu Moscard X vai pro jogo ou não vai? Porque é muito bom fisicamente, né? Eu acho que é melhor o Alan... E aí eu tenho uma opção com o Alan, né? O Alan foi bem e tal. Mas, porra, tem uma opção por tempo. O Moscardo fisicamente é muito bom o jogador. A parte defensiva é muito fortalecida com ele. Vambora. Vambora. Ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo. Nós vamos ganhar deles. Vambora. Vamos olhar aqui. O time deles. O Pulgar nem tá no time, né? O Pulgar tá no banco. O Pulgar está no banco de reservas. Vambora. Vai rolar a bola. Um 16 alvos de final. Hoje é... É ganhar ou voltar pra casa, hein? Hoje é ganhar ou voltar pra casa. Vambora. Nino Nellon. Lucas Calegari. Anderson Talisca. Nino. Calegari. Bora. Olha o passe-mear. Mas, porra, gente. Não pode errar um passe desse atravessado. Allende. Que isso, cara? Valdez. 35 segundos. Olha aí. Eu falo. Ele é forte, pô. Ele é forte. Vambora. Brasil. Vamos jogar um pouquinho? Vamos soltar um pouquinho? Vamos soltar um pouquinho? Vamos embora, Brasil. Jogo ruim até agora, hein? 20 minutos e nada. 25 minutos e nada no jogo. Meu Deus, que primeiro tempo horrível. Ah, tanto tá bem no jogo, porra. Primeiro tempo horroroso. Paulo Dias. Vamos já, talvez, pensar em soltar um pouquinho mais o time. Osório. Aumento pra dentro da área. Marcelo Allende. Marcelo Allende. É gol do Chile, amigo. É gol do Chile. É gol do Chile. Vai ter que ser mexido o time pro segundo tempo. Neymar Júnior. Paulinho. Paulinho mal demais. De novo, mano. O jogo passado com o Japão foi muito mal também. Aumento pra dentro da área. Osório fica com ela. Não pode tomar gol agora, senão fodeu. Muito ruim o primeiro tempo, cara. Que primeiro tempo grotesco, cara. Que primeiro tempo grotesco. Subiu um pouco mais o time. Vem Gerson. Vem Gerson. No lugar do Moscardo. Vamos fazer uma área a área aqui. Vem... Vem Lucas. Vem Lucas Moura. Vem Lucas Moura. Avançado, anterior a atacar. Neymar constrói. E é isso que eu quero pro segundo tempo. Vambora. Vambora, vambora. Jogo muito ruim, cara. A Especial Brasileira jogando muito abaixo hoje. Não esperava, cara. Não esperava mesmo. O Brasil jogando tão mal. Dias. Vegas. Dias. Cortes no gol. Bora, Natan. Pô, melhor em campo. Soltei ele pra jogar. Ele tá jogando bem pra caralho. Melhor do Brasil em campo. Lucas Moura. Bela bola. Neymar Júnior. Geraldo. Natan. Curiu um pouquinho mais Gerson. Pode passar, Natan. Porra. Bela bola. Pablo Maia. Nem mais jogo. Solto pra criar. Lucas Moura. Acerta o cruzamento. Natan. Primeiro chute a gol. Dez minutos no segundo tempo. Bora. Tem que pressionar aí, porra. Tem que pressionar. Tá. Osório. O cruzamento pra área. Beretão Dias, meu. Beretão Dias. Quase cravou o dedo. Talisca muito mal no jogo, né? E aí vem ele, né? Tem que vir o homem. Não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, mas tem que vir. O Talisca não tá bem. Vem, Gabi. Vem, Gabi. Neymar Júnior. Calegari. Pablo Maia. Gerson. Geraldo. Natan. Passou o Lucas. Natan. Passar mais, Natan. Passar mais, porra. Muito preso. Lucas Moura. Natan. Cruzamento pra dentro da área. Pedro, Natan. Atrave a cabeçada do Pedro. A gente já vai ter que começar a pensar aí. Numa dupla de ataque. Já vai virar dupla de ataque. Gabriel Barbosa. Vambora. Neymar. Lucas Moura pra cá. Neymar pra cá. Lucas Moura fazendo o extremo atacar. Neymar. Extremo invertido apoiar. E a gente já vai pensar esse Alan aí. Ou até o Veiga. Bora. Vamos pra um outro sistema de jogo. Neymar. Cruzamento pra dentro da área. Não tem que subir. Calegari. Neymar de novo com a bola. Cruzamento. Neymar. Acertou. Acerta aqui. Acerta. Bora. Vamos atacar os caras, pô. Pisar no campo de ataque dos caras. Marcos Leonardo ou Yuri Alberto? Cara, eu vou acreditar. Yuri Alberto. Veiga. Alan. Alan no lugar do Pablo Maia. Não. Alan no lugar do Pablo Maia, não. O Gerson entrando no segundo tempo, né? O de Veiga. No lugar do Pablo Maia. aqui. E um time todo ofensivo. Todo ofensivo. Vambora. Tenho fé em vocês. O Brasil precisa de um gol. O Brasil precisa de um gol. O Brasil inteiro no ataque, Gerson. Cruzamento pra dentro da área. Yuri Alberto. O que faz? O que fazer? Caralho, cara. R. O Deus do céu, cara. Quem diria que o Brasil seria eliminado com o gol do Yuri Alberto perdido? Alende. Vamos, Lucas. Que vontade de chegar na bola, hein? Pega, cara. Tretão Dias. Matan. Tô espergado. Faltam três minutos, cara. Vamos. Vamos, porra. Geraldo. Nem Marjun. Bela inversão de bola. Lucas Moura. Desculpa, Lucas. Que copa merda que você tá fazendo, cara. Gabi. Acerta o cruzamento, Gabi. Acerta o cruzamento, Gabi. Falta, não? Falta ali. Atenção, gente. Por que esse cara tá solto no meio do campo, gente? E de campo, cara? O Gerson tava em cima dele, cara. Acabou. Vamos, gente. Consegue? Vamos, Beraldo. Fica em pé, porra. Fica em pé, porra. Você já tinha tomado... Vem, gente, cara. Acabou. E vai acabando assim o sonho da seleção brasileira nos 16 avos de final contra o Chile. A seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo apenas com jogadores brasileiros. Vai acabando cedo. Vai acabando cedo sua trajetória, amigo. Lucas Perri. Tranquilidade. Tranquilo. Acabou. Acabou. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo. O Brasil é eliminado. É, amigos. Fala que o futebol brasileiro é uma merda. Tem razão. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo.